Olha o sucesso novo aí! O nome da música é bem feito Forró, meu nome pra mexer nos corações Fiz papel de bobo, eu me apaixonei Eu quebrei a cara, eu me entreguei De novo, de novo, bem feito Já tô cansado desde o desprezo Mais uma vez eu entreguei de graça o meu coração Já me cansei de bater na tua porta e só de ouvir o meu Suas desculpas e o seu sinistro não me surpreende E desse jeito eu vou me apaixonando, eu sou tão inocente Eu te confesso, cheguei a pensar em nós dois velhinhos Dali enrugada, correndo na sala, os nossos dedinhos Fiz papel de bobo, eu me apaixonei Eu quebrei a cara, eu me entreguei De novo, de novo, bem feito Já tô cansado desde o desprezo E pra cantar comigo, chega pra cá, meu parceiro, onde eu sou porto Forró, conta! Então, lá e vai! Deixa comigo, forró, vai, não! Mais uma vez eu entreguei de graça o meu coração E aí, ó! Já me cansei de bater na sua porta e só de ouvir o meu Vale, forró! Suas desculpas e o seu sinistro não me surpreende E desse jeito eu vou me apaixonando, eu sou tão inocente Eu te confesso, cheguei a pensar em nós dois velhinhos Pé de rugada, correndo na sala, os nossos netinhos Fiz papel de bobo, eu me apaixonei Eu quebrei a cara, eu me entreguei E de novo, de novo, bem feito Fiz papel de bobo, eu me apaixonei Eu quebrei a cara, eu me entreguei E de novo, de novo, bem feito Já tô cansado desse seu desprezo Olha, forró, ganador! Valeu, meu parceiro! Valeu, meu parceiro! Ana, é suporto! Forró, qualidade! Então, lá e vai! Música 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 Música